E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar da nova atualização do GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente, mas antes de falar da nova atualização do GTA Online, está chegando, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos, e não perder nenhum, eu lembro sempre só que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, seguinte, nessa quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, está chegando a nova atualização do GTA Online, um live aqui no canal a partir das 5 e meia da manhã, e vocês não podem perder, então já deixa aí o seu despertador prontinho para vocês acordarem logo cedo e já ir para a nossa live, beleza? Vai ter muita coisa legal que vai chegar, mas eu tenho que falar tudo que acaba hoje, para vocês não perderem absolutamente nada, e também dizer que o Natal vai acabar também no dia de hoje, já na quinta-feira não teremos mais a grande árvore de Natal, então se você quiser tirar um selfie de despedida da grande árvore de Natal, aproveita para fazer, ainda hoje, tanto a selfie da árvore de Natal, gigante aqui no centro, vou mostrar para vocês a localização, né, se você não sabe onde está, como também aquelas árvores de Natal que ficam tocando musiquinhas de Natal dentro dos apartamentos, aquela, o enfeite de Natal que tem dentro do Consen de Operações Móvel, no Avenger, e muitas instalações como Complexo também tem, Bunker, tudo isso acaba hoje, outra coisa que acaba hoje e vai sair são as roupas, as roupas festivas de Papai Noel, roupas iluminadas, corpo inteiro, tudo do evento de Natal sai hoje, a neve já saiu alguns dias atrás, mas agora vai finalmente acabar o Natal, o que eu tenho para falar é o seguinte, o melhor evento sazonal do ano de 2021 foi a DLC barra atualização de Halloween, pessoal, eu fiquei com uma saudade dela tremendo, que veio o peiote, veio um monte de coisa, veio o carro Cristine, que perseguia você na sessão, tinha também os slashers, aqueles psicóticos, que seguia você também na sessão, teve os ovnis que apareciam, o evento, depois aquele dia de Halloween maravilhoso, que foi sensacional o dia de Halloween, foi muito legal mesmo com aquele tempo de Halloween, tudo isso deixou muita saudade, já o Natal, infelizmente esse ano, ficou de 2021 né, agora nós estamos em 2022, 2022 ficou a desejar, a Rockstar trouxe o Natal básico, que ela traz todo ano, a neve na minha opinião, ela trouxe também muito em cima, tudo do Natal foi meio né, vamos dizer assim, meio fraco, o lançamento do Natal desse ano, então, mas como é Natal né, se você quiser tirar um selfie aqui ainda vale a pena, mas enfim, eu não gostei muito do Natal desse ano, gostei das atividades que a gente fez, mas eu gostaria que tivesse muito mais eventos de Natal, espero que a Rockstar para o ano, para esse ano de 2022, ela mude isso e traga para nós muito mais eventos natalinos, beleza? E vocês, o que vocês acharam? Comenta nesse vídeo aí, dá sua opinião, fala o que você achou sobre o Natal desse ano, tanto que não tem muita coisa para falar do Natal não né, tem que falar roupa, máscara, árvore, enfeite, que acaba, bababá, não tem muita coisa não, tá bom? Enfim, fora isso, tem atualização semanal que também acaba hoje, aí sim, essa atualização semanal, tem muita coisa legal, para você não perder absolutamente nada, dá uma olhadinha aí agora. Um dos carros mais legais, ou veículos que estiveram aqui no pódio do cassino, foi a Slam Trunk, e ela sai hoje, ela é legal, divertido ter, bonita, eu gosto, é bom para colecionar, mas não tem muita utilidade, principalmente sendo guincho, ela não guincha absolutamente nada né, Foxar poderia melhorar esse carro. Mas enfim, sua última chance de conseguir pegar esse carro totalmente de graça é hoje, ele vale mais de 1 milhão e 300 mil, você consegue pegar no glitch aqui no canal da Roleta Infinita, vai fazer a Roleta Infinita e não perca esse carro. Somente até hoje, essa máscara do Leão Marinho, se você entrar no jogo, não entrou ainda essa semana, você vai desbloquear essa máscara para você. Passe no menu interativo, você vai aqui em estilo, acessórios, máscara e ela vai estar aqui. Além dela, tem também uma camiseta festiva para você desbloquear. Se você não entrou ainda, você vai em blusas, vai até camisetas festivas em qualquer loja de roupas, e aqui em camisetas festivas, você vai encontrar camiseta festiva verde. Na atualização da semana passada, a Rockstar liberou um novo carro da DLC GT Online de Contrato, ou Contrato, ou Patriote. Daqui a pouco eu falo para vocês qual é o carro que deve chegar amanhã. A Rockstar também está dando um bônus especial de 200 mil para você concluir qualquer missão do Disque Mata. E mais, o Disque Mata está pagando 50% a mais. Além do Disque Mata 50% a mais, os trabalhos de Contrato e VIP estão pagando 50% a mais. Já com duplo dinheiro, dupla RP, o modo adversário, Ressurreição, e também os pequenos e estilosos estão dando duplo dinheiro, dupla RP. Já as vendas de Muamba e trabalhos e desafios do Maquinata estão pagando em dobro. A Rockstar também está dando um óculos azul e esse colar para você entrar no jogo ainda essa semana. Também estão as bebidas, as champanhes estão de graça nos bares. O veículo que está disponível para você conseguir totalmente de graça na Corrida Premium é o Ardente com essa estampa rara. Para conseguir ele de graça, você vai precisar ficar entre os quatro melhores durante oito corridas de rua do evento de carros LS. Já no pódio do cassino, como eu falei antes, é o último dia da Slut Truck. Vamos ver agora quais são os carros que podem chegar no jogo a partir de amanhã no pódio do cassino. O Raiden pode estar no pódio do cassino, o Jugular poderá estar no pódio, o Drift Tampa poderá estar no pódio do cassino e até mesmo o T20. Amanhã pode chegar um novo veículo, o Cabrio. Eu estava esperando o Comet S2 Cabrio, que é o Comet S2 conversível, na semana passada com essa estampa de Natal e não veio. Ele deve chegar amanhã e o valor dele é de R$ 1.797.000.000 e mais. Se ele chegar, eu vou passar para vocês durante a live o Comet S2 Cabrio totalmente mod. Olha que demais. Então, pessoal, se liga na nossa live. Pessoal, outras máscaras podem chegar amanhã também com um presente. Pode ser uma máscara também de Leão Marinho, Foca ou até mesmo de Peixe ou Gaivota, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, então, 5h30 da manhã, quinta-feira, dia 6, live aqui no canal, live de atualização do GT Online. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.